Quando eu começo uma pergunta com o auxiliar DO, a pessoa que está me escutando vai saber que eu estou fazendo uma pergunta no presente. Vejam aqui no balãozinho. Do you play the guitar? Você toca violão? Quando você começa com DO, você está passando um código para a pessoa DO, DO, DO para ela saber que você vai perguntar no presente. Vejam aqui frases afirmativas. I work, eu trabalho. We like, nós gostamos. You do, você faz. They have, eles ou elas têm. Vejam. You work, você trabalha. Nós colocamos o auxiliar DO na frente da pessoa, na frente do sujeito, para colocar o verbo no presente. Do you work? Você trabalha. Não traduzimos DO. Do they like? Eles gostam. Do they do? Eles fazem. Do they have? Eles têm. Então vejam. They have. A pergunta. Do they have? Eles têm. Na terceira pessoa do singular, você usa um S no verbo. É da conjugação. Tem que lembrar que ele aparece ali. He works. Ele trabalha. Na frase interrogativa, pegamos o DO, colocamos o S nele, no DO, e ele vira então DOES. E ele sai daqui do verbo. Vejam. He works. Does he work? Ele trabalha. He likes. Ele gosta. Ele gosta. Does he like? Ele gosta. She does. Ela faz. Does she do? Ela faz. Aqui o verbo fazer. Do. Aqui o verbo auxiliar. Então, esse do auxilia esse. Esse do coloca o verbo fazer no presente. She does. Ela faz. Does she do? Ela faz. It has. Ele ou ela tem. It é usado para objetos. A mesa, a cadeira, tem. Does it have? Ela tem. Ele tem. Na letra B, mais perguntas no presente. Vejam. Do you work in the evening? Você trabalha à noite. Do your friends live near here? Tem uns amigos que moram perto daqui. Does Chris play tennis? Chris joga tênis. Vejam. Não traduzimos o auxiliar do. Ele apenas coloca o verbo no presente. Se você quer começar a sua frase com um pronome interrogativo. Onde? Como? Quando? O que? Quem? Por quê? Por exemplo, where? Ele vem antes do auxiliar. Vejam. Where do your parents live? Onde? Onde? Teus pais moram. How often do you wash your hair? Com que frequência você lava seu cabelo? What does this word mean? O que esta palavra significa? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? Quanto custa voar para Roma? It está aqui porque toda frase tem que ter um sujeito. Eu não estou usando you, he, she. Uso it. Quanto custa. Não é quanto você custa, quanto eles custam. Vejam aqui essas palavrinhas always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente. Vejam onde elas aparecem na frase. Geralmente. Antes do verbo principal. Do you always have breakfast? Você sempre toma café da manhã? Does Chris often play tennis? Chris frequentemente joga tênis? What do you usually do at weekends? O que você geralmente faz nos finais de semana? What do you do? O que você faz? O verbo fazer e o auxiliar do, colocando o verbo fazer no presente. Na letra C, relembrando, né? Do I, do we, do you, do they, do they like music? Eles gostam de música. Na terceira pessoa. Na letra D, short answers. Respostas curtas. Vejam. Do you play tennis? Você joga tênis? No, I don't. Eu não jogo. Do your parents speak English? Teus pais falam inglês? Yes, they do. Eles falam. Pergunta com do. Resposta com do. Pergunta com does. Resposta com does. Does George work hard? George trabalha muito, trabalha duro. Yes, he does. Sim, ele trabalha. Does your sister live in London? Tua irmã mora em Londres? No, she doesn't. Ela não mora.